G7 encerra reunião hoje após líderes chegarem a consenso para ajudar países que sofrem com incêndios na Amazônia. A mediação da chanceler alemã Angela Merkel teria sido fundamental para amenizar os recentes ataques feitos ao Brasil pelo presidente francês Emmanuel Macron. Optou-se pela prioridade, que é ajudar a resolver o problema e não ficar ali imerso em discussões políticas que no fundo não levam a nada. Só lembrando aqui, o primeiro-ministro inglês Boris Johnson deu uma declaração para a imprensa britânica dizendo que o Macron usou as queimadas na Amazônia como justificativa para interferir nas negociações de livre comércio do Mercosul. Sendo que na semana passada, aqui no Jornal da Manhã, o Blairo Maggi disse que havia um interesse da França e da Irlanda de impedir as negociações para evitar a concorrência com produtos brasileiros. A própria dinâmica da aprovação do acordo Mercosul-União Europeia nos parlamentos impede que ações individuais dos países como as da França e da Irlanda prevaleçam. Por quê? Porque a parte econômica do acordo que diz respeito justamente ao livre comércio nas questões agrícolas e também industriais, ela tem de ser aprovada individualmente nos parlamentos aqui do Mercosul, mas só em conjunto pelo Parlamento da União Europeia. Então, a França e a Irlanda teriam de obter uma maioria para aglosar itens do acordo ou até para fazer com que ele não fosse aprovado na sua integralidade. Então, o Brasil tem aí uma salvaguarda nessa questão e por isso a posição contrária da Inglaterra e da Alemanha se mostra nesse momento. São países que não têm essa concorrência com o agronegócio brasileiro, têm interesse em comprar sem barreiras tarifárias produtos do Brasil e aí impediram essa ação da França e da Irlanda. É, na verdade a gente viu o encaminhamento ainda do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, mas tem um longo processo pela frente. Macron talvez tenha sido precipitado ao colocar a questão da Amazônia como uma possibilidade aí de interrupção das negociações, mas muita coisa ainda vai ter de ser definida nesse processo todo. E tem alguns detalhes desse acordo que se refere especificamente à questão climática, que o Brasil terá de cumprir, independentemente da postura que você tem agora. É um ponto que se chamava atenção desde o início e está colocado também como fundamental, porque independentemente da questão de concorrência entre os produtores da Europa e os produtores aqui do Brasil, tem essa preocupação ambiental. O Brasil vai ter de se enquadrar para que o acordo possa avançar. Nós temos a situação da Argentina também, numa situação de crise, pode haver mudança política. Esse é outro fator que pode interferir também nas negociações. Enfim, eu acho que no final de semana, com a ação do governo brasileiro no sentido de tentar combater os incêndios na Amazônia, já mudou um pouco a posição, nós temos a Alemanha favorável à continuidade, mas muita coisa ainda vai ter de acontecer até a formalização e efetivação desse acordo.